Música As atletas da equipe de vôlei militar, Veridiana, Ana Cristina e Deise, não são do estado do Rio. Veridiana e Ana Cristina do vôlei futuro vieram de São Paulo. E Deise do Praia Clube de Uberlândia é para a Ibana. As três estrearam os alojamentos construídos para os Jogos Mundiais Militares. O nosso quarto só leva elogios sempre, nós três já somos muito organizadas, que é melhor para o conforto, para descansar, chegar como fosse a nossa casa mesmo, é melhor assim. Quarto e domingo, dias de folga, elas aproveitam para fazer o que mais gostam. Ana Cristina é a que mais curte navegar na internet. Longe da família, aproveita para matar a saudade. Eu adoro, adoro tudo de internet, eletrônico, eu fico o dia inteiro se deixar. Aí estou aqui tentando quebrar a cabeça com algumas coisas, às vezes eu uso também para matar a saudade da família, né, o MSN da vida, as coisas que dá para conversar de longe, porque haja telefone para matar a saudade. Ex-atletas das seleções brasileiras de base, elas se conhecem desde 98 e, pelo visto, mantêm o clima de amizade. Elas foram incorporadas à equipe militar em março do ano passado, tempo suficiente para se adaptarem à rotina das Forças Armadas. Aqui dentro do quarto é igual, na quadra é igual, mas nessa passagem do quarto para a quadra, que é o diferencial, a gente vai se policiando, o que tem que fazer, o que tem que deixar de fazer, porque realmente a gente é cobrada. Será que foram aprovadas? Não, são organizadas. A gente até fez um amistoso esse fim de semana em Sacoarema, onde ficamos lá nas instalações da CBV, e o quarto delas também, a gente passando ali, era a mesma coisa, bem arrumadinha, elas são organizadas mesmo. E os benefícios de fazer parte das Forças Armadas não se limitam só às qualidades do quarto. Da janela, a inspiração para um novo dia de treino. Música 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 Música